A minha carreira como um atleta de Karatê, infelizmente, está chegando ao fim. Então, para esse campeonato brasileiro, eu resolvi experimentar, lutar diferente do que eu sempre lutei. Pela primeira vez na vida, eu lutei muito mais como canhoto, ou seja, com a perna direita à frente, do que como destro. E eu resolvi não usar os meus golpes de segurança, que são o Kizame Zuki, que todo mundo conhece, e o Oikomi, o Viaco Ladrão. Esses são golpes que eu confio, eu tenho tempo bom para entrar com eles, mas eu resolvi não usar. Eu resolvi lutar diferente, experimentar coisas novas. Porque se eu não fizesse isso agora, eu não ia mais fazer, não ia dar mais tempo. Música 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 Quando eu cheguei entre os oito melhores, eu peguei aquele que tinha sido o atleta mais impressionante na categoria por equipes, que é o Enzo Silva, lá do Pará. Música 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 Para mim foi uma das lutas mais interessantes que eu já fiz na vida, contra um adversário grande, rápido, forte, técnico e inteligente. Então eu tive que usar tudo. Usei bloqueio, usei esquiva, Lutei praticamente a luta inteira como canhoto, para tentar confundir um pouco a ele. E quase que eu ganhei. Ele empatou faltando 10 segundos para o final, aí a gente teve que lutar mais uma luta, e nessa luta de desempate, ele fez 1 a 0, e eu não consegui empatar. Música 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 No final, eu fiquei tão feliz que eu fiquei rindo, mesmo tendo perdido. É que eu estava feliz com a minha performance, o jeito que eu lutei. Eu fiz as coisas que eu queria fazer, então não ficou nenhuma frustração pelo resultado. O resultado acabou sendo secundário, para mim. Eu fiz o que eu estava querendo fazer, eu consegui aplicar as coisas que eu treinei, e consegui lutar bem, contra adversários perigosíssimos. Música 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 Música